Oi, todo mundo! Uuuuh! Como é que você começa um vídeo depois do Oi, Todo Mundo? Tavam com saudade de Já Responde? Dessa vez o Já Responde é temático. Perguntas que eu não teria coragem de responder. Essas perguntas vocês me fizeram lá no Instagram, hein? Numa caixinha só, respondi algumas por lá. E selecionei algumas pra responder por aqui. Selecionei sete perguntas pra ver se a bonita aqui consegue fazer um vídeo um pouquinho menor. Ou será que não? O que vocês acham? Você acha que vai sair um vídeo um pouco menor? Não sei. O que você acha, Lucas? Você já tá vendo, né? Um arquivo aí de uma hora e meia. Pois é. Inclusive, esse aviso aqui já fica, assim, de antemão ao nosso editor. Se a gente ainda não era íntimo, agora vai se tornar. Porque, olha, as perguntas que essas gurias fizeram... Pelo amor de Deus. Só tendo coragem mesmo. Mas vamos lá. Dava pra ser o título. Em vez de perguntas que eu não teria coragem de responder, podia ser perguntas só para maiores. Podia ser matemática de um na cama com a Jé. Jé responde na cama. Visualizem que isso daqui é uma cama, então. Pode ser? Ah, tem que mudar tudo. Levar luz. Acho que o que importa é ser se o conteúdo vai estar presente, né, mãe? Isso aí. Tá, vamos lá. Pende like e pende para se inscrever. Eu brinco. Agora. Antes de começar a responder essas perguntas tudo, faz o favorzinho aqui de dar um joinha nesse vídeo tão maravilhoso. Vai, dá um joinha. Se você não é inscrita, se inscreve. Tem conteúdo pra caramba aqui. E também já fica o convite de dar uma conferida aí nas minhas redes sociais. Tá tudo no box de informações. Me segue por lá pra, assim, você não me ver só uma vez por semana e sim todos os dias. E que a gente possa ficar todos os dias juntas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Foco, Jéssica. Foco. Já começa com uma pergunta aqui, ó. Topíssima. Você depila o... Como? Oh, God. Então, gente. Por muitos anos, eu só me depilava com cera, tipo, perna, axila, virilha, enfim, tudo. E aí, a retaguarda também. Depois, já tem uns 5 anos ou mais, que eu abandonei 100% a cera. Porque, assim, pra quê passar dor? Ó, céus. E passei a me depilar apenas com gilete Vênus. E aí, gente, tipo assim, espelhinho, elasticidade. Tu enfia a mão, assim, pela frente. Aí, estica bem o braço, assim, inclinando. E aí, tu chega lá atrás, entendeu? E aí, você vai, assim, no toque, sabe? Na sensibilidade. Enfim. Atualmente, vou ser bem sincera. Eu larguei isso já de mão há muito tempo. O que que é meia dúzia de pelo num cozinho, gente? Pelo amor. Censura o cozinho, Luca. O quê? Eu acho que isso já fica um aprendizado pra sempre, assim, qualquer dia, se um dia vazar um cozinho, censura. Aparecer a palavra cozinho, censura. Ou aparecer um cozinho, espero que não, mas... Ou seja, eu cozinho... Ah, ok. Hoje em dia, eu não depilo mais a minha virilha, muito menos a bunda. Dou só uma paradinha e, assim, tá sucesso, tá maravilhoso. E sigo só aqui na gilete Vênus, na axila, na perna. E sou muito mais feliz, assim, sem essa paranoia de que eu não posso ter pelo. Foi aquela primeira pergunta pra desmonetizar o vídeo nos primeiros segundos, né? Essa boicote contra a minha pessoa. Gosta de playlist na Hora H? Se sim, o que gosta de ouvir? Gente, eu nunca fui muito de playlists pra Hora H. Mas foi esse final de semana, domingo, você colocou uma playlist, amor. Você colocou uma playlist que eu achei top. Qual é? Era blues lento dos anos 50. Isso foi no Spotify? Ah, não. Foi um álbum. Da onde você tirou do YouTube? No Spotify, mas era um álbum, era uma beleza. Tá. Como é que eu ponho? Quero botar aqui um takezinho. Puta, não, não me diga, desce. Puta. Eu amei essa playlist. Eu acho que agora eu vou implementar ela como a playlist da Hora H. Ah, e tem também uma música que eu sempre curti, mas assim, é tipo... É uma música em específico, aí não dá pra ficar tocando eternamente. Entendeu? Acho que tem vibe. Ok. Meu, essas gurias não têm vergonha na cara, juro. Até deixar essa pergunta pra depois, mais pras últimas. Porque tá... enfim. Gente, eu faria apenas pra ter, eu faria pra sair numa revista, eu faria pra um job. Gente, eu simplesmente faria ensaios nua, porque pra mim a nudez é uma coisa muito, muito normal. Nudez é uma coisa extremamente normalizada pra mim e natural. Eu tô sempre pelada, tipo, enfim. Meus vizinhos que o digam. Então, o que seria fazer umas fotinhos? Eu acharia maravilhoso. Inclusive, essa pergunta me deu ideia. Por que não, né? Fazer aqui um ensaio bem maravilhoso e botar um quadro gigantesco no meu quarto. Pra eu ficar me enaltecendo diariamente. Achei sucesso. E vocês agora me comentem, também. Vocês fariam um ensaio nua? Honestão, hein? Nem que fosse só pra vocês. Marca que jamais faria publi. Gente, eu não consigo pensar numa marca específica. Mas... Avan. Boa. Tá, vai ser. Avan. E é claro, pelos motivos óbvios, né? Enfim, que a gente não faria publi com Avan. Fim do ano passado, eu entrei numa discussão seríssima com meu pai. Que eles, assim, e se eles oferecessem um milhão de reais? Eu não vou fazer. Aí agora não posso, né, gente? De forma alguma, nem por um milhão. Nome de uma blogueira com quem já teve um desentendimento. Gente, sinto decepcionar vocês. Mas eu nunca tive desentendimento com ninguém. Isso não quer dizer que outras pessoas não tenham tido desentendimentos comigo. Mas aí é um problema único e exclusivo delas. Se não tentaram resolver, se não quiseram conversar, eu não tenho nada a ver com isso. Então, é sério, gente. Nunca briguei com ninguém. Eu já briguei com alguém, amor? Acho que não. Só pra confirmar. Alguma dica pras consagras de sex shop? Algo que você ama? O sugador de clitóris. Apelidado carinhosamente aqui em casa de chup-chups. Gente, é sério, ó. Essa paradinha aqui, ó, discreta. Tem esse circulozinho aqui de silicone. E ele, ó. Estimula só o seu clitóris. E é lindo. É maravilhoso. E você pode ter um orgasmo até, tipo assim, em menos de três minutos. Melhor amigo. Melhor amigo pra você se curtir sozinha. Melhor amigo pra você implementar na hora da sua relação. Sério, gente. Se você me perguntasse uma coisa pra comprar no sex shop, eu diria pra você comprar um estimulador de clitóris. Eu acho que a vida muda, sabe, amor? Depois do sugador. Eu senti uma mudança. Tu sentiu? Uhum. Me conta. É, vou mudar um pouco, eu acho. Tá bom ou pra ruim? Tá bom, tá bom. Ai, que susto. Ele inventou na hora isso, gente. Ele fez isso e ia pra mim. Última pergunta. Você já fez cocô durante o anal? Mel, vocês não têm limites. Eu não sei quem é, mas tem limites. Vocês ou eu que te respondo ainda. Gente, quem faz anal sabe onde tá se metendo. O que que é? O que que o... O... É. Você acha que você vai se meter lá e vai ser o quê? Flores? Então, assim, tá disposto a fazer a prática? Usa camisinha. Pega leve aquele dia. Não vai comer uma feijoada, um negócio pesado. Se sujar um pouquinho, faz parte do rolê. Bola pra frente. Tirou a camisinha, segue a vida. E é isso, gente. E assim, fazer mesmo. Meu Deus, eu acho que só se a pessoa tiver mal da barriga, tiver meio desarranjada. E aí, a prática é como, assim, abre os portões. Então, sei lá. Mas agora, sujar é completamente normal. Bola pra frente. Todo mundo já passou por isso. E... É isso aí. 16 minutos de vídeo bruto! Isso daí vai dar bem menos. Amor, arrasei! Espero que vocês tenham gostado. Esse já responde... Perguntas que não teria coragem de responder, mas tive. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E agora, não deixem de partir pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus